O começo do caminhar Na beira de outubro Lelê, você não pode ficar abandonando assim o seu posto Não mistura as coisas, Lelê Você aqui tem que se comportar como qualquer outra funcionária Você sabe muito bem que eu não misturo nada Mas eu também sou de carne e osso, né? Eu fico pensando, fico com a cabeça cheia Achando que você tá de novo de casa com a Poderosa Para com esse negócio de Poderosa Poderosa pode ser pra você, pra mim não Prefiro Poderosa do que Falecida Que é como todo mundo chama as ex-mulheres Pois eu prefiro que você chame pelo nome Lorena E quem foi que meteu na sua cabeça que eu tuve caso com ela? Você sente ciúmes dela E a gente só sente ciúmes de quem a gente ama Eu ouvi vocês conversando lá no teu escritório E ela disse que você anda com ciúmes dela Por causa de um rapaz aí, sei lá quem... Como é? Você ouviu? Então você ouviu atrás da porta Não... Que coisa feia Não foi isso Você pensou se alguém vê você fazendo uma coisa dessas? O Antônio, por exemplo, que já não vai muito com a sua cara Aí eu vou ter que botar você pra fora Eu vou ter que despedir você Não, não foi isso Não, não foi isso Não foi isso Eu tinha que levar uma chave lá que me pediram O nosso casamento já estava desgastado Exatamente por isso que nós estávamos na terceira ou quarta tentativa Pra ver se o casamento engrenava outra vez Se você quiser açúcar vai ter que procurar que eu não tenho ideia onde está Não, eu estou tomando sem nada Eu comecei uma dieta Quando? Agora Nesse exato momento Outra dieta, Lu? Nossa, você está tão bem Não estou gostando de mim Quando eu me olho no espelho E se eu não estou gostando que sou um poço de vaidade Imagine os outros O Sérgio, por exemplo Ele falou alguma coisa? Falar não falou Mas pode estar pensando, né? Dizem então que você ficou admirada com o meu beijo no mexicano Quer dizer, meu beijo não Porque quem me beijou foi ele Que praticamente me arrebatou sem me dar chance de defesa Peraí, do que vocês estão falando? Chance de defesa, Helena? Então você acha que uma mulher, depois dos 30 Pode ser levada a dar um beijo sem querer dar? Peraí Claro que sim Por que sim, né? Dependendo do estado de espírito da ocasião Da situação pela qual passa o casamento E principalmente no homem que vai dar o beijo Mas peraí Que beijo é esse que vocês estão falando que eu não estou sabendo? É que no almoço eu contei para a Ilda Que nessa viagem que eu fiz para Cancun, no México, com o Tel Que eu quase fui para a cama com o mexicano Mas que tudo ficou apenas num beijo no corredor do Tel E eu fiquei admirada com essa história, né? Olha, eu não sei de nada, eu estou pegando esse bonde andando Mas eu acho que você devia ter dormido com o cara É isso mesmo Porque dependendo do marido, um bom par de chifras é um belo enfeite no meio da testa E eu acho, para mim, que o Tel é o marido ideal Devagar, Elô, por favor, devagar Gente, mas por que essa raiva súbita do Tel? Súbita? Eu nunca gostei do seu marido Quer parar, Elô? Estamos aqui tendo uma conversa divertida, interessante Aí você chega aí com esse peso todo, querendo matar, esfolar Que isso? Deixa ela falar o que sente Nós nunca nos censuramos por isso Eu estou péssima mesmo hoje Eu não vou conseguir agradar ninguém Eu acho que eu vou sair por aí, dar uma volta Entrar num botequim e tomar um belo de um porre Não, senhora, senta aí Você pode falar o que quiser, eu não me importo Não, não, deixa ela ir passar a Helena E tomar um porre também Você devia ser mais sincera e mais verdadeira, mais franca, sabia? Eu sou sincera e franca O que não me dá o direito de estragar a felicidade dos outros É que eu só falo a verdade, a verdade às vezes é cruel Eu prefiro mentir do que ser cruel, tá? Não, quem está voando agora sou eu Eu te explico, Helena Não, a história é o seguinte É que Elô não consegue perdoar o Tel Desde aquele telefonema que ficou gravado no celular dele Em que a tal Fernanda, que até hoje ninguém sabe quem é Dizia que a filha estava doente A Salete É, nessa mesma E agora chega de conversa Que eu tenho muita coisa pra fazer em casa E você vem comigo, hein Eu? Pra ajudar, Laura Pra ajudar em que? Eu já falei que eu vou sair, não sei Acho que eu vou pegar um cinema Eu venho sozinha O que eu vou fazer? Eu ia visitar uns clientes, separei uns quadros Ia até dar uma bela grana, mas eu cancelei Eu sou tão péssima que eu não quero ver ninguém Se eu não consigo ver nem a minha cara no espelho Hum, nem a cara do Sérgio Hum, nem a cara do Sérgio Tô de saco cheio de todo mundo Tchau Deixa de feliz que eu não vou É isso que eu vou te chamar atenção, olha Vamos já pra casa E você me ajuda a enrolar uns brigadeiros O que é que é? Você tá querendo me matar? Eu acabei de dizer que eu comecei uma dieta E você me convida pra enrolar brigadeiro? Qual é, Ailda? Tudo bem, tudo bem Sem os brigadeiros Mas vem comigo Porque assim você se distrai Sem precisar ir ao cinema Isso, meu bem, faz sim Porque eu te vi assim amarga, mal-humorada Eu não falei que eu tava péssima? Então Deixa de ser boba, Helena Na próxima oportunidade Mete logo os chifres no seu marido Pode ser com o mexicano Com o francês Com o americano Ou até com o seu vizinho aqui de baixo Mas sendo mais tarde Isso vai acabar acontecendo Então Começa logo Assim você aproveita mais Gente O que que deu nela? Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei